O Acnu, alto comissariado das Nações Unidas para Refugiados, convidou na semana passada jovens refugiados na Jordânia para pintar suas mensagens em uma tenda a ser exibida para todo o mundo. Junto com outras três tendas produzidas no país, a pintura coletiva será utilizada como parte da exibição comemorando o Dia Mundial dos Refugiados, nesta sexta-feira, 20 de junho. Nós pedimos que eles desenharam seus sonhos para o futuro, então alguns filhos desenharam uma foto de um médico, que gostaria de se tornar um médico, outros filhos desenharam a escola, como eles achavam que eles pudessem voltar à escola e estudar suas questões favoritas, como eles fizeram na Síria. Outros filhos, o mais comum era a casa, o desejo de casa deles, para voltar a Síria, para as casas que eles conheciam, com os filhos desenharam, com os filhos desenharam, ou com os filhos desenharam, com os filhos desenharam na Síria. Eu estou em torno a ser livre, com os versos e com os filhos desenharam, com os 하나�es que usam para voltar ao Síria, com os lugares como os flores desenharam, com os dos filhos desenharam, com os filhos desenharam, com alguns almas, com um lugar de formas natural, com madeira, em torno a ser livre para estar em torno de síria. Eu gosto de ela em torno a Síria, com as caras, com a mim destesas de escala. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio